Dinossauro da Disney é definitivamente o filme que fez eu amar dinossauros, que fez eu conhecer os dinossauros. Como vocês bem sabem, quem já é inscrito ao canal, esse filme é muito importante para mim como criança, pessoa e amante de natureza, principalmente de dinossauros. Aos pouquinhos eu vou aumentando a minha coleção de brinquedos, de merchandising do filme, porque não tem como ter uma coleção completa, porque teve muitos brinquedos, muitas coisas promocionais lá no ano 2000, quando eu tinha só um aninho de idade, mas recentemente eu adquiri um brinquedo que eu queria muito para a minha coleção, a imã do McDonald's, da versão dos Estados Unidos. Essa imã aqui é uma coisa, olha, que deixa até a Mattel no chinelo. Antes de começar o review, caso não seja inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos, ou se resolver assistir o vídeo até o final, para ver se vai gostar do conteúdo, e aí se inscrever, beleza, fica à vontade. Ok, então vamos logo para o que interessa. A coleção do Dinossauro da Disney no McDonald's foi uma coisa bem estranha. Porque teve uma promoção muito grande aqui no Brasil, de brinquedinhos que eram vendidos junto com outros dinossauros ou outros personagens. Aqui no Brasil teve a imã, que inclusive eu fiz um review dela, vou botar o link aí na descrição da minha coleção do dinossauro da Disney de brinquedos, né? Aqui no Brasil teve o bonequinho da imã, que via junto com o zinni, o lemure, que ficava nas costas dela. Ele dava a cordinha, ela caminhava e ele saltava das costas dela. Isso era uma coisa muito legal, muito interessante, peculiar e bem rara, ainda mais hoje em dia no McDonald's. Ele vender um dinossauro e ver com outro personagem junto, ou outro dinossauro, ou um outro acessório tão legal quanto isso no Brasil. É uma versão da imã bem pequenininha. No Japão teve apenas quatro brinquedos de dinossauro da Disney. No Japão, China, a Ásia em si, que era o Aladar, Beiline, Nira e a imã. A imã dessa coleção tu dava corda e ela andava pra trás. Ela é maior do que a versão do Brasil, mas menor do que a versão dos Estados Unidos. Essa imã da Ásia, eu acho ela bonitinha, eu não tenho ela ainda na minha coleção, mas eu já vi alguns brasileiros que possuem ela, né? Quem sabe futuramente eu consiga ela e tenha as três versões de brinquedo do McDonald's e da imã, né? Mas tem uma outra versão, além dessa, dos Estados Unidos, que é uma outra coleção que teve de... Era tipo umas caixinhas que meio que simbolizavam o VHS. Era uma coleção de clássicos da Disney e tinha o do dinossauro da Disney. E daí podia vir dentro dessa caixinha o Aladar, a Beiline ou a imã. E eles... A base era de grama e era meio que um quebra-cabeça que encaixava nos outros, sabe? Mais uma coleção de dinossauro da Disney no McDonald's. Claro, no Brasil também teve uma coleção de revistinhas, de joguinhos da memória, coisinhas pra pintar e também uma outra coleção de brinquedo. Olha só quanta coisa que teve no McDonald's desse filme. Põe nos comentários se tu sabia de alguma dessas. Teve uma coleção que era quatro brinquedinhos monocromáticos. O que seria isso? De apenas uma cor. Que tinha o Aladar, eu tenho esse Aladar, ele é todo azul. Tinha a Beiline, que era amarela. Tinha a Neira, que era um amarelo mais claro ainda. E a imã, que era um rosa. A minha amiga Camila, ela tem a imã e a Beiline. Eu nunca vi pessoalmente essa daí. Mas foi vendido no Brasil. Essa imã, que ela é bem simples, ela não faz nada. É só de uma única cor. Mas, na minha opinião, a versão mais bem feita da imã é a dos Estados Unidos. Que era na coleção que tinha quatro personagens que falavam e quatro personagens de fantoche. E desses que falavam, tinha a imã. Que nas costas de alto, tu acoplava os lêmures, que tu comprava separadamente, né? Mas tu encaixava eles em cima dos dinossauros que falavam e os dois falavam simultaneamente. Então, vou mostrar agora de perto, na minha opinião, o melhor brinquedo do personagem imã. Do dinossauro da Disney. A nossa estiracossauro idosa. Dublada pela Nair Belo, que fez um trabalho excepcional. Ok, então vamos ver de perto essa figura. É ou não é de se impressionar pelo detalhamento e escultura desse brinquedo que tem 23 anos. Isso daí é do McDonald's. Não faz sentido isso aqui ser do McDonald's. Isso aqui é um ceratopsídeo, né? Que é da família dos triceratopsis tiracossauros, né? Como é essa espécie aqui. E dão uma olhada no último ceratopsídeo que o McDonald's fez. O triceratopsis do reino ameaçado. Não parece ser da mesma coleção, da mesma marca, né? Digamos assim, da mesma fabricante. Porque olha a fidelidade que esse brinquedo tem com o visual do filme. Sério. Toda essa coleção de todos os países e continentes. América do Sul, Norte, Ásia. Teve da Europa também. A coleção em si do Dinossauro da Disney no McDonald's era de um detalhamento excepcional. Mas a coleção dos Estados Unidos, pra mim, é a que, olha, é incrível. Aqui a gente pode ver que tem a coloração base, que é esse tom arenoso, né? E um aerógrafo meio acinzentado que vai aqui do escudo, atrás do pescoço, até a ponta da cauda. Repito. Do escudo, aqui atrás, até a ponta da cauda. O McDonald's fazia isso. A Mattel não faz isso. Outra coisa, também tem nas patas, aqui, ó, um pouco do aerógrafo cinza. Isso é de um capricho, de novo, não é uma coisa que a gente vê todo dia, ainda mais numa rede de fast food. Isso daqui era vendido baratinho e tem a qualidade superior ao Attack Pack, né? Alguns brinquedos de Jurassic World e da Mattel. Isso daqui tem 23 anos. Aqui, olha, é meio estranho esse botãozinho aqui, porque tu acoplava os lêmures aqui em cima, daí os dois falavam, mas aí tu apertava aqui e ela falava. Obviamente ela não fala, porque ela tá bem velhinha e não tem como desparafusar aqui e trocar a pilha dela, porque tá praticamente colado aqui, né, a emenda dela. E os olhinhos são pintados de preto com um verniz, alguma coisa que dá um toque bem realista, bem brilhante. Tem articulação na cabeça, sim. Não é 360 por causa dos chifrinhos. Articulação nas patas dianteiras, traseiras, né? A cauda, ela não é articulada, mas ela é emborrachada, ela é bem macia, né, flexível um pouco. Onde tu olha pra esse boneco tem muitos detalhes. Olha o rostinho desse brinquedo. Olha aqui as ranhuras, os desgastes. Dá pra ver que tem os chifrinhos quebrados e outros maiores, né? Aqui na ponta do focinho tem detalhe. Isso daqui é nível Mattel pra cima, sabe? Não é caricato, é praticamente uma réplica do filme. Se pegasse isso daqui e repentasse pra deixar ainda mais perfeito, idêntico ao do filme, isso daqui seria... sério. Não teria como dizer que é do McDonald's. Tem essas escamas aqui que no filme ela não tem, mas eu prefiro que acrescentem detalhes do que não coloquem detalhes, né? Então, achei muito interessante. Até na sola das patinhas tem um detalhamento, sabe? Não é liso. Espetacular. Até embaixo, aqui na barriguinha dela, umas escamas, né? Mais grossas. Aqui atrás das patinhas tá escrito McDonald's. Não tá escrito ano, mas aqui tá escrito Disney. E esse brinquedo aqui, deixa eu ver quantos centímetros ele mede. Ele é bem grandinho até. Quando eu peguei ele na caixa, me surpreendi pelo tamanho. Tem uns 15 centímetros de comprimento. E aqui de altura tem uns 8 centímetros. Não é um brinquedo pequeno. E olha que eu já sou um adulto, então minha mão já é grande e tal. Mas isso aqui pra uma criança era um brinquedo grandinho e é pesadinho. É um brinquedo bem sólido, sabe? Ele não é muito leve. Sério, eu tô apaixonado por esse bonequinho aqui. De pouquinho em pouquinho eu vou aumentando a coleção. Olha aqui. Aqui a escultura da narina. Aqui os risquinhos, o bico córneo. A pele flácida aqui da bochecha. As rugas nos olhos. Escamas aqui, protuberâncias. Aqui tem uma aparência mais lisa, mas ao mesmo tempo tem textura, né? Os chifres. Aqui as dobras de pele, por causa do peso do animal, né? E o excesso de pele, por ser um bichinho gordinho e pesadinho, né? Olha aqui as patinhas meio que dobradas assim pra dentro, né? Contendo 5 dígitos e atrás 4 dígitos. Aqui as dobras de pele, né? Olha aqui as escaminhas redondinhas. Vai transicionando pra essas mais largas. Olha aqui a escultura do quadril. E vai descendo aqui pra essa cauda bem curtinha. Meio flexível. Que não tem articulação. Sério, isso aqui é um brinquedo sensacional. Ainda mais pra quem é fã do dinossauro da Disney. Ih, começou a chover. Bom, mas é isso. Esse foi o review do Estiracossauro Ima, do McDonald's. Esse bichinho aqui é sensacional. É muito bem feito. Eu amei esse bichinho aqui. Espero que tenham gostado do review. Caso não esteja inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Grande abraço. Se cuidem. Que a ciência esteja sempre com vocês. Até o próximo conteúdo do canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho